Hello students! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje é sobre pronúncia e eu vou te ensinar como pronunciar corretamente a finalização é D aí do passado simples, né? Que causa bastante confusão aí, principalmente pra nós que somos brasileiros. Eu vou te explicar o porquê disso e também vou te ensinar como pronunciar corretamente essa terminação, tá bom? Então, olha só, essa é uma questão que causa bastante confusão, né? E a gente vai entender por que aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade de pronunciar esse E-D, tá? Uma explicação pra essa confusão pode ser encontrada no nosso próprio idioma, que é o português. Vamos lá! Por exemplo, a gente tem aqui, ó, cidade, bate, caridade. Tá vendo? A gente fala todas as palavrinhas, né? Tudo certinho, né? Então a gente tende a falar aqui, ó, cidade, bate, caridade. Então a gente fala aqui, ó, sem ser mudo, tá vendo? A gente fala com o sonzinho do I, né? Que é, na verdade, aqui do E, né? Então cidade, bate, caridade. Mas no inglês, as regras, né, funcionam de maneira diferente. Então é comum que as palavras, elas terminam com o consoante na última letra, né? Que não é muito comum aí no português, né? Então, essas letras, elas são mudas, tá? Então a gente não coloca esse Izinho. Então, o que que acontece? Como a gente tá habituado com o português, quando a gente vai pronunciar aí as palavras que tem o ED aí no final, a gente tende a colocar um Izinho aqui que não existe, tá? Então, por exemplo, closed. Closed. Geralmente a gente quer falar como? Closed, hopped, filled. Por quê? Não é culpa nossa, porque a gente foi ensinado a falar todas as palavras e mesmo que tenham palavras que tenham som mudo, muitas vezes a gente quer colocar ali um abogado, que é, por exemplo, né? Psicologia tem o P mudo aí, a gente fala, né, como se tivesse o I, certo? Então, tudo a gente faz dessa forma, né? Então é importante que a gente entenda que no inglês, por exemplo, é diferente. A gente tem realmente a palavra muda que não é falada, né? Em inglês, por exemplo, psicologia é psychology, porque o P é mudo e a gente nem fala. Certo? Então, psychology. Tá vendo? Então, essas manhas, né, a gente tem que ir pegando com o tempo. Mas é óbvio que isso a gente aprende com o tempo de estudos também, né? Então, aqui agora, né, se você tá cometendo o erro de colocar o Izinho aqui, hoje você vai entender que você não vai falar com esse sonzinho de I, tá bom? Então, vamos lá. Esse é D, né, pra quem não sabe, ele é utilizado no passado simples, tá? Em verbos regulares. Então, são sempre utilizando aí pra gente falar sobre o passado, tá? Então, vamos lá. Os verbos regulares, né, a terminação é D, é utilizada pra indicar o passado dos verbos regulares. Então, a estrutura é como? O verbo mais o E, D, né? Então, geralmente, é assim que a gente vai utilizar. Assim, ela pode ser utilizada pra diversos tempos verbais, como simple past, past perfect, present perfect, tá? sempre estruturas aqui do passado. O present perfect, apesar de falar present aqui, né, não é presente, tá? Ele vai ser passado aí. No contexto dos verbos regulares, há três pronúncias diferentes que vão depender do último som pronunciado, antes da terminação é D, tá? Então, não remete exatamente aí da letra, tá? A gente tem três sons diferentes aí pra o E, D. Então, a gente pode terminar com o som de D. Nos casos em que o último som do verbo com a consoante sonora, a terminação é D, possui o som de D ou um D também na representação fonética. Então, vamos lá? Vamos ver? Ó, a pronúncia D também pode acontecer quando a palavra termina com o som vogal. E aí acrescenta-se somente D, né? Então, olha só. Aqui, ó. Called. Called. Tá vendo? Tem o som do Dzinho, ó. Called. Aqui a gente tem call, terminou com o som de consoante, né? Leave. Né? Mesma coisa. Leave. A gente colocou a D. Então, lived. Lived. Tem som de D, ó. Lived. Lived. Called. Called. Arrived. Arrived. D. Tem o somzinho do D, ó. Called. Lived. Arrived. Tá? Então, não é college, lived e arrived. Tá vendo? Então, called, lived, arrived. E é bem sutil, tá vendo? Vamos lá. Temos aí também o som de T. Quando o verbo terminar com uma consoante surda, a terminação é D, assume o som de T. Então, tem essa representaçãozinha aí de T, tá? Então, aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó. Watch. A gente não tem som nenhum aqui, né? Só tem o somzinho do H. Então, watch. Então, como é que fica com a D? Watched. 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 Tem o som de T, tá vendo? Worked. 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 Talked. 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 Tá vendo? Tem um somzinho bem sutil aí de T. Então, watched, worked, talked. Ok? E aí, temos o som também de UD, tá? Seria esse som. Então, por exemplo, nos casos em que o verbo termina com as letras D ou T, terminação é D, deve ser pronunciado aproximadamente como UD. Ou esse fonema aqui que aparece, tá? No som fonético. Por exemplo, needed. Tá vendo? Ed. Needed. Wanted. Wanted. Ed. Ed. Tá vendo? Então, needed. Wanted. Tá? Ou wanted. Ok? E é importante perceber que você não deve se atentar à letra, mas sim aos sons, tá? Então, tem exemplos aí de verbos que terminam com vogal, mas que o último fonema, né, vai ser D ou T. Então, vamos ver aqui, ó. Decided. Tá vendo? Decided. 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 Aqui tem o D, né, ó. Divided. Divided. Tá? Então, a gente tem que se atentar a isso, tá bom? Mas é óbvio que você vai aprender isso com o tempo de estudos, com o tempo, com a prática que você for falando essas palavras, tá? Então, não fica aí se apegado às regrinhas, não. Mas é importante que você saiba que a gente tem esses três sons. Ou som de D, que são aqui, ó. Called, lived, arrived. Se dá pra você ver que tem o D, né? Aqui o T, ó. Watched, worked, talked. Tá vendo? Tem um somzinho aí de T. E o ED, né? Needed, wanted. Ok? Então, vamos lá. E a terminação é D pode ser utilizada pra formação de adjetivos, né? Que é muito comum pra caracterizar aí sensações, tá? E, geralmente, a pronúncia segue as mesmas regras dos verbos, tá? Então, vamos lá. Bored, bored. Excited, excited. Tá? E aí, algumas exceções, né? Que a gente tem aqui, por exemplo, naked. Naked. Né? Então, aqui, ó. Naked. Wicked. Crocad. Tá? E aí, sim, tá vendo? Ela foge um pouco. Não tem nada a ver com as outras pronúncias que a gente viu, tá? Então, é isso, ó. Naked, wicked e crocad. Nesses casos, ela tem mesmo uma pronúncia diferenciada, tá bom? Então, basicamente, aqui, é importante que você saiba que existem esses três sons aí quando a gente vai pronunciar aí o ED. E, óbvio, que você vai pegar isso com o tempo de estudos, né? Quando agora você conhece os sons, você vai prestar mais atenção e você vai perceber, né, por si só, que existem aí essas diferenças, tá bom? Então, é isso. Esse foi aqui o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida que me ajuda demais. Se você ficou com dúvida em relação a alguma coisa aqui do conteúdo, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo a sua dúvida, tá bom? Se você quer ver outro conteúdo também por aqui, deixe aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em atender o seu pedido, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários também a sua opinião, o que você gostou, o que você aprendeu aqui comigo. Se você sabia dessa diferença da pronúncia do ED, tá? Isso aí me ajuda demais também a entender o que vocês gostam, tá bom? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui pra que eu consiga também te ajudar aí com o seu inglês, tá bom? Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje e eu te espero na próxima aula. Bons estudos e até lá! Tchau! Tchau! Tchau!